G6 queridinha e mais F250 debochada Só cuidado pra as novinhas e não derrubar a equipe aí ó E vai novinha jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso O bonde tá passando Toca essa rapeta, toca essa rapeta, o jantropa que é caô Toca essa rapeta, toca essa rapeta, o jantropa que é caô Toca essa rapeta, toca essa rapeta, o jantropa que é caô E vai novinha jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Vai novinha jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso O bonde tá passando Felipe Ramalho, seus graves agradecem Só cuidado pra as novinhas e não derrubar a equipe aí ó Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta